O roda aqui é melhor que o seu safoneiro, é muito melhor As moreninhas a noite inteira, na brincadeira, levando a pó É animado, ninguém cochila, chega a pastilha pra dançar A entrada tá escrito que é proibido cochilar Mas é proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar, aí bebê Cochilar, cochilar É proibido cochilar, viu Adão? Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar A poeira sobe sul ou desce, a gente vê no sol raiar O safoneiro padece, mas ele não pode aclamar Ele tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele deu na entrada que é proibido cochilar Proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Mas é proibido cochilar Cochilar, cochilar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri